O Morar Mais por Menos em Campo Grande já se tornou famoso por apresentar espaços inovadores de tirar o fôlego. E sua terceira edição na capital conseguiu mais uma vez surpreender os convidados. Um dos espaços que chamou a atenção do público foi a Cozinha Gourmet, uma parceria entre a loja Macherri e as arquitetas Aline Bombarda, Andressa Vettorazzi e Chibran Chaebo. O espaço da Cozinha Gourmet é um espaço onde a gente aproveitou toda a originalidade da casa, mantivemos o que tinha de mais original, que eram os azulejos. A parte toda de madeiramento e toda a arquitetura que a casa já existia, que essa cozinha já tinha como conceito. Procuramos colocar e adaptar todo o nosso conceito da nossa loja Macherri, que são os móveis Provençal, a cozinha Provençal. Mas com um toque todo de alegria, de harmonia, onde as famílias podem se reunir em volta da mesa, com bastante requinte ao mesmo tempo, mas com alegria. MÚSICA MÚSICA Além de reunir famílias para as refeições, a cozinha se torna um local aconchegante para preparar pratos e conversar com os amigos. Por isso, pensar na decoração desse ambiente faz toda a diferença. Aqui a gente procurou usar também, nos ambientes, a originalidade do espaço com a modernidade dos dias atuais. Temos uma horta de tempero, suspensa, num carrinho de final de obra, né? A gente recuperou também, que no caso seria a parte de reciclagem. E a brasilidade do espaço, a gente vem com dois produtos típicos do Brasil e que a gente quis homenagear dois estados. Um, que é onde a gente traz toda a nossa indústria de que nós terceirizamos os nossos móveis, eles são os exclusivos da marca Kleinstein, que é de Santa Catarina. Então, a gente quis aproveitar essa cultura de lá e trouxemos o chimarrão como símbolo do estado. E o tereré, que é a homenagem ao nosso estado, que também a gente está sempre vendo famílias aí em volta das suas amezas, nas suas casas, acompanhando com o tereré. Então, os dois símbolos para homenagear os dois estados que compõem toda a cozinha. E a loja Macheri realizou uma segunda parceria na casa, mostrando toda a sua versatilidade no espaço Quarto do Bebê Presente de Natal. Com móveis delicados, a decoração conta com uma inspiração especial. O quarto presente de Natal é o nome do quarto dado aqui, Namorar Mais. O quarto é a homenagem à minha neta, Anitta, e é um quarto na casa da avó. A gente fez um quarto especial mesmo, pensando na chegada dessa neta na casa da avó no período do Natal. Ele tem peças sofisticadas, que aproveitando a casa da avó, ela aproveitou as peças de indourado para colocar dentro do quarto e adaptar com as coisas da neta. Como essa cristaleira com aplicação de folhas de ouro, que pode ser usada de diversas maneiras, inclusive no quarto do bebê, para roupinhas, sapatos e acessórios. Item essencial, um berço sofisticado e seguro faz toda a diferença no ambiente. E na Macheri você encontra lindos modelos com selo de garantia 2 metros. O espaço também trouxe móveis que facilitam o dia a dia dos pais, sem perder a elegância da decoração. Nós trouxemos para Morar Mais a nossa cômoda banheira Adeli. Ela é uma cômoda muito prática e funcional para os pais, onde nós já temos a banheira aclopada na peça e ela se transforma num trocador do bebê. E aqui colocam-se as fraldas, os produtos que a mamãe e o papai precisam para poder fazer a troca com esse bebê. Então é uma cômoda muito prática, onde a gente aproveita o ambiente, o espaço do ambiente pequeno e a praticidade também dos pais para a hora do banho do bebê. Que me faz bem, isso poderia ser nada, mas eu estou tentando dar uma tentativa. Por favor, dê-me algo, porque algum dia eu posso saber meu coração. Amém.